Fala rapaziada, sejam bem-vindos ao canal. Primeiro vlog aqui do canal, hoje é dia de Corinthians Atlético Mineiro. Tô partindo pra arena, agora é 5 horas da tarde. Então vamos que vamos, fui convidado pra esse jogo, vamos lá buscar a classificação. Corinthians tá com 2x0 atrás do placar, tem que reverter e se Deus quiser o Coringão vai conseguir. No final desse vídeo eu vou sair feliz. Mas você que é novo aqui, já se inscreve, deixa o like, aquele comentário, ativa o sininho que me ajuda bastante. E vamos que vamos rapaziada, tirar aquela resenha, acompanha até o final. Vou mostrar tudo pra vocês, primeira parada, Arthur Alvim, deixar o carro, depois recepção do busão aí do time, depois vamos entrar pro jogo, buscar a classificação e se Deus quiser o Coringão vai conseguir. 3x1 pro Corinthians, a gente passa nos pênaltis e vamos que vamos, então acompanha até o final, vou mostrar tudinho pra vocês, é isso. E vai Corinthians! É o Coringão, vamos jogar porra, sair com o coração, é o time do povo, é o Coringão, vamos jogar porra, sair com o coração, é o time do povo. É o Coringão, vamos jogar porra, sair com o coração, é o Coringão. Este meu manto, manto, homem negro, tem que ter respeito, amor a camisa, foco o Corinthians, em qualquer lugar, qualquer lugar, qualquer lugar. E aí 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 Vamos, vamos pôr ir embora, esta noite é um dia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Respeita! Respeita o Corinthians! Eliminado! Eliminado! É o Corinthians! Se não é sofrido, é Corinthians! Tem que respeitar! Vai Corinthians! Eliminado! Eliminado! Fiz de jogo, rapaziada. De jogão, buscamos a classificação. Estava atrás do placar. Ganhamos de 2x0. Passamos nos pênaltis. Eu avisei. Melhor jogo do ano. Não tem nem o que falar. Que emoção, que sensação. Tamo junto, rapaziada. Vocês que acompanham até o final. Obrigado pelo convite novamente. Quase caí aqui porque não tem nem o que falar. Fala aí, Edu. Como que foi? Como que foi? Foi top ou não foi? Foi top. Tamo junto. Tamo aqui, saindo. Vai Corinthians! Muito obrigado. Se você quer novo, se inscreve no canal. Deixe like, aquele comentário. Ativa o sininho que me ajuda bastante. E até o próximo vídeo. Vai Corinthians! Vai Corinthians!